Tá louca, pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, não sai da minha cola Tá louca, pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Ronaldinho dos teclados Música nova! Tá louca, pirada, vem mesmo, vai lá! Chega na festa, chamando atenção Corpinho sarado, nossa que tesão Já tô filmando, já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa e quer ficar por cima Chega, ela provoca, ela encanta Todo mundo passa mal, manda ela cansa Sando sensual, quem não vê? Tá louca, pirada, não assenta e aguente Tá louca, pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, não sai da minha cola Tá louca, pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Tá louca, pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, não sai da minha cola Tá louca, pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Chegando a festa, chamando atenção Corpinho sarado, nossa que tesão Já tô filmando, já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa e quer ficar por cima Chega, ela provoca, ela encanta Todo mundo passa mal, manda ela cansa Sando sensual, quem não vê? Tá louca, pirada, não assenta e aguente Tá louca, pirada, tá me dando bola Chegou e te manda lá, não sai da minha cola Tá louca, pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Tá louca, tá me dando bola Chegou e te manda lá, não sai da minha cola Tá louca, pirada, tá muito inocente Sai a curtinha, rebolando na minha frente Tchau, sou forte, seu moleque Bora beber, menino, porque a batalha diz É Ronaldinho, ao vivo Chegando mais um aí, menino É Ronaldinho, os teclados, ao vivo No volume dois Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pacadão de madrugada Ver as novinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pacadão de madrugada Ver as novinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinho e dona alvinha As piriguete balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinho e dona alvinha As piriguete balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Verás novinha sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Verás novinha sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha E as periguetes balançando a budinha Uma mistura louca de gatinha com novinha E as periguetes balançando a budinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Que fusca é esse, menino? Tota o pancadão do Ronald dos Declados, volume 2, meu filho Ninguém quer falar, não Ronaldinho dos Declados Balançando a galera Alô, gatinha! Vem, senhor, vai! Que fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Que fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Bota pra tocar no paredão, meu filho Que é sucesso! Ronaldinho dos Declados Balançando a galera Que fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu fusca passar O toque desse shot voa até acelerar Que fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu fusca passar O toque desse shot voa até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Uau, 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 uau E o Ronaldinho ao vivo No volume 2 O que que é isso, filho? Ora, pera, é porque o mar tá difícil Sucesso, pesadelo Eu ouvi falar que você é com o namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando De ser mal dizendo que está sangrando Andou se reclamando porque vacilou em me perder Porque será do seu orgulho Ao longo exato que a paixão E você pega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado E quer estar aqui do meu lado E quer sabendo Eu ouvi falar que você é com o namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando De ser mal dizendo que está sangrando Andou se reclamando porque vacilou em me perder Mas é seu orgulho Mas é seu orgulho E quer estar aqui do meu lado E quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim É louca por mim e não quer assumir Mas já falei Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Chora não, chora Ronaldinho dos teclados Balançando a galera O que é que eu vou fazer se você for embora O que é que eu vou dizer pra meu coração Que fica toda noite te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só O meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só O meu coração está só O que é que eu vou fazer se você for embora O que é que eu vou dizer pra meu coração Que fica toda noite te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente E a gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Só dá valor Pode dançar pra rola É pra falar de amor Amor, quanto tempo mais Não te vejo Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo Não te vejo Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Tô com saudade de você Tô com saudade de você Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem Meu bem Vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer E saciar o meu prazer E saciar o meu prazer Hoje eu quero um dia de sossego Quero mais Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Caramba, tomar uma Mas de novo deu em zona As duas estão buscando As duas estão buscando E o pau tá quebrando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete As duas estão buscando E o pau tá quebrando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Caramba, tomar uma Mas de novo deu em zona As duas estão buscando Juque, box, tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete As duas estão buscando Juque, box, tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, cupim e buquete Aô, potência Eita forra gostoso Segura aí, Ronald, vai Com você, vai As duas estão buscando Juque, box, tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, chega pra cavalo As duas estão buscando Juque, box, tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje sofá, brinco e foguete Aô, potência, valeu meu amigo Ronaldinho dos teclados Sucesso nesse seu pouco trabalho Aleluia! Tô namorando todo mundo, é onde tem nove por cento anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo, é aquele um por cento é vagabundo Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cardão O meu grande problema foi teu grande coração Ligo no outro dia no estilo do roando Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade, dos seus beijos A vida das iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, é onde tem nove por cento anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo, é aquele um por cento é vagabundo Saúde elas gostam Tô namorando todo mundo, é onde tem nove por cento anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo, é aquele um por cento é vagabundo Saúde elas gostam Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cardão O meu grande problema foi teu grande coração Ligo no outro dia no estilo do roando Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade, dos seus beijos A vida das iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, é onde tem nove por cento anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo, é aquele um por cento é vagabundo Saúde elas gostam Tô namorando todo mundo, é onde tem nove por cento anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo, é aquele um por cento é vagabundo Saúde elas gostam Tô namorando todo mundo, é onde tem nove por cento anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo, é aquele um por cento é vagabundo Sacar de elas gostam, só que não cheio Alô, Adel, soca na braça Bora, bora, bora bebe porque é uma tarde, bicho É Ronaldinho, ao vivo, no volume 2 Dia lindo de sol, espelha brilha no céu As abelhas berrando, a vaca fazendo mel Tô apaixonado Quero tudo aqui bem longe, vejo o tempo parar O subiro pede a faça pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a perna fio Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho O meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco E amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver E amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver E pra cantar comigo, pela primeira vez novamente, Edmilson Batista Alô menino, chega pra cá Edmilson Isso, eu tô aqui É bem eu com o teclado na cabeça já ali E dessa vez esse CD estoura nem que seja uma pedra Dia lindo de som, estrela brilha no céu Abelha perrando e a vaca fazendo o mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Tô subindo o pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navio Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Eu preciso te ver Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou é hoje, eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje, e amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje, e amanhã eu vou é hoje Amanhã eu quero e hoje eu preciso te ver Quem sabe dança, quem não sabe só balança O meu amigo Ronaldinho dos Teclados O virado já faz os três dias Vou beber que jamais bebi Vou falar o que nunca valei É a primeira e a última vez Que eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mandei a rota em meus planos Que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perfeita Se quer balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa o ano o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida que agora somos dois Um, três, quatro, quantos você quiser Que a tarde de hoje Sou um homem de uma só mulher O virado já faz os três dias Vou beber que jamais bebi Vou falar o que nunca valei É a primeira e a última vez Que eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mandei a rota em meus planos Que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perfeita Se quer balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa o ano o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida que agora somos dois Um, três, quatro, quantos você quiser É a partir de hoje Só um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra perfeita Se quer balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa o ano o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida que agora somos dois Um, três, quatro, quantos você quiser É a partir de hoje Só um homem de uma só mulher Eu sosseguei Diz que me ama Oh Ju Diz que me ama Por amor Joana Oh menino Se é pra falar de amor a gente fala, hein É Ronaldinho Ao vivo No volume dois Ronaldinho dos teclados Tô lançando a galera Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Eu tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Vê assim, ó Diz que me ama Oh Ju Diz que me ama Por amor Joana Diz que me ama Oh Ju Diz que me ama Por amor Joana Chora que tá apaixonado Alô Carlão Essa é pra você, meu irmão Cara mais apaixonado do Brasil Cara mais apaixonado do Brasil Aô, sofrência Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E essa solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Diz que me ama Diz que me ama Amor, 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 amor Joana Amor, amor, amor É Ronaldinho Amor, amor, amor Ao vivo O volume 2 Chora que tá apaixonado Um abração pra meu senhor de BH Marcando aquela presença Amor, amor, amor É o seu amor agora Não há saudade depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Tenho sua companhia Caminhar Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Flores em vida Seu sorriso pra mim Iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto A enxugar E eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhidas No jardim do amor Quem é o nosso amor Quem é o nosso amor Quero flores em vida Flores em vida Teu sorriso pra mim iluminar E as normas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida E quero flores em vida Oi liga, no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Oi liga, no jardim do amor Oi liga, no jardim do amor Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Vamos lá E aí Vamos lá E aí E aí And E aí E aí As